Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, vou começar esse vídeo aqui, mas na verdade já tá organizado. É que eu esqueci de iniciar o vídeo quando eu comecei a gravar, esqueci de falar pra vocês que eu ia organizar aqui a dispensa, organizar o meu material, mas aí vocês vão ver no decorrer do vídeo, tá? Como era que tava, a bagunça que tava, e eu já consegui organizar. Aqui tem bastante coisa pra poder fazer, ali são bordados de fita, tem um monte de coisa ali pra poder terminar, pintura, tecido, aí eu preciso, sabe, eliminar essas coisas, tem ali peso de porta com caixinha de leite, pra poder fazer dinheiro, né? Pra loja lá, pra levar, e pra tirar daqui também, porque aqui tá dinheiro parado, porque tem bastante tempo que essas coisas tá aqui, desde 2015, que eu tenho material aqui que foi da loja lá, quando eu tinha outra loja, então eu preciso ir eliminando e tirar daqui, né? Eu preciso também organizar a prateleira pra ver o que é que precisa comprar, e o que não precisa, o que é que eu tenho aqui de material. E aí, gente, de acordo, eu arrumei aqui, eu já vi o que é que eu tô precisando comprar aqui pra o meu ateliê, tá bom? Então é isso, acompanha o vídeo aí, espero que vocês gostem desse vlog, é um vlog meio diferente, mas vocês gostam de ver, né, o que é que eu tô fazendo, então eu vou mostrar pra vocês, ignorem esse claro aqui, porque tem uma lâmpada aqui, ó. E é isso, gente, acompanha o vídeo aí, tá? Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like se você gosta desse conteúdo, e segue o vídeo aí, tá bom? Então, gente, tô aqui tentando arrumar aqui essa dispensa, ó. Coloquei os barbantes que eu trouxe da loja, tudo nessa prateleira, vocês acreditam que meus barbantes, tudo que eu tenho tá nessa prateleira? Só tenho ali na sacola agora as sobrinhas, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Tem bastante sobrinha, mas os cones fechados mesmo, estão todos aqui nessa prateleira. Esses dois aqui já estão abertos, e esse aqui também, só que esse aqui eu usei muito pouquinho dele, ó, foi tanto que eu até coloquei o rótulo ali pra eu saber que eu usei bem pouco. Aí tem o amarelo e tem esse azul bebê aqui que tá aberto, mas todos os outros estão aqui. Aí aqui no chão, gente, ó, tem umas fitas que é pra separar, coloquei aqui, aqui essas caixas que eu trouxe da loja com coisa dentro. Aí tem essa bagunça aqui que eu preciso tirar, ó, dessas coisas aqui. Aqui também eu preciso organizar, tá tudo bagunçado, porque eu tenho bastante material de outras técnicas, que eu já mostrei pra vocês, já falei pra vocês que eu faço. Ali tem uns sofazinhos peso de porta, ó, tá vendo? Que é pra poder fazer, pra levar lá pra loja. Aí aqui tem manta acrílica, que eu vou comprar agora tecido, que eu tô sem tecidos diferentes pra poder fazer mais sofazinhos. Tem bastante coisa, gente, que eu preciso tá fazendo pra levar pra lá, pra tirar daqui, sabe? Pra poder colocar lá na loja, fazer uma produção, tipo, eu vou fazer a produção aqui desses pesos de porta aqui, ó, e levar tudo lá pra loja. Aí eu vou organizar tudo direitinho aqui, e vou mostrar pra vocês, tá? Então, gente, olha só como tá ficando. Tentei arrumar aqui o máximo que deu, ó. Organizei tudo aqui. Aqui eu já tirei aquelas coisas de fita que tava aqui. Essa caixa tava aqui em cima. Aí eu quero ver o que tem aqui embaixo. Então eu tirei e coloquei pra cá. Aquela manta acrílica é pra fazer os pesos de porta. Então o que é que eu vou fazer aqui pra poder eliminar essa bagunça, né? E recuperar o dinheiro, porque eu tenho bastante dinheiro parado aqui. Nessas coisas. Mas antes disso, ó, antes de eu falar pra vocês, vou mostrar aqui. Essa pasta aqui, gente, era um portfólio, tá? Ó, era um mostruário, tá vendo? Rose, esse telefônico eu nem tenho mais. Isso aqui, gente, foi de 2013, 2014. Quando eu comecei a fazer crochê de barbante, tá? Quando eu comecei a fazer tapetes. Então eu tinha esse mostruário. Que ele já tá até cheio de coisa aqui, ó. Aí eu costurava, ó. Toalha de banho. Tá vendo? Aí aqui tem... Até soltou aqui. Aqui tem caminho de mesa. Os panos de prato pintado que eu fazia. Tá vendo? Aí eu tirava foto e mostrava pra cliente. Aqui tem mais pano de prato. Isso aqui era pano de prato. E aqui era jogo de banheiro. O primeiro jogo de banheiro que eu comecei a fazer de barbante. Esse foi o primeiro jogo de banheiro, ó. De barbante que eu comecei a fazer. Bem simples. E aí ele tinha um detalhe de fita. Passava a fita. E colocava essa florzinha de fita. Que eu tenho um monte delas ali prontas. Que eu quero fazer mais uns jogos desse daqui, ó. Tá vendo? Eu vendi bastante desse jogo de banheiro. Era bem baratinho na época. Isso foi em 2012, 2013 que eu comecei a fazer esse jogo aqui, ó. E essa foto é de 2014. Então, gente. Aí ficou assim, ó. Aí eu vou pegar... Essas latas aqui é pra poder a gente fazer especialidade de EVA. Por isso que tá aqui. Aí eu vou pegar... Eu vou anotar tudo que eu preciso fazer. Não tem aquela lista que eu tô fazendo pra eliminar as peças que já tá iniciada. Vou fazer uma lista eliminando tudo que eu tenho aqui. Ali eu tenho 15 caixas de leite pra poder fazer peso de porta. Ali tem as almofadinhas que já tá algumas prontas. Ali tem mais algumas coisas. Isso aqui é bordado de fita. Eu vou ver o que é que eu tenho aqui. Vou eliminar, colocar também na lista pra poder tá fazendo. E tudo que tiver aqui eu vou tá anotando pra poder tá... Aquilo ali é pra desmanchar, ó. Que eu trouxe da minha irmã e aproveitar a linha. Aí eu vou anotar. Depois eu mostro pra vocês. Tá? Não vai ser nesse vídeo não. Porque esse vídeo vai só organizando aqui. Aqui embaixo, gente. Nesse cesto, ó. Tem... Minhas tintas, ó. Tá vendo? Bastante tinta que eu pintava. Aí eu vou comprar uns panos de prato pra poder tá pintando. Vou ver se eu faço jogo de cozinha também. E aqui embaixo é os acabamentos, ó. Tá vendo? Tem bastante. Desse daqui eu tenho mais solto ali na sacola. Esses daqui tão até fechados que eu nunca usei. Ó. Tá vendo? Tem mais lá pra trás. Então eu vou separar tudo que eu tenho aqui. E... Ó. Tem mais ali embaixo. Vou organizar aqui e separar o que eu tenho iniciado aqui. O que dá pra poder fazer. E ver quanto que de dinheiro que dá pra fazer, né? Pra poder aproveitar essas coisas aqui. Depois eu mostro tudo pra vocês. Quando eu fizer a minha lista. Vou esperar terminar aquela lista primeiro do crochê. Tá bom? Então, gente. Outro dia por aqui. Né? Hoje é de manhã cedo. Eu levantei pra poder terminar de organizar aqui. Eu tinha deixado um monte de bagunça aqui, ó. Mas eu já limpei. Não me mostrei pra vocês. Já limpei. Já varri. Passei pano. Tirei também um monte de coisa que tava acumulada aqui em cima da máquina. Já consegui ajeitar ali dentro. Mas a arrumação, gente, é essa daí. Porque agora só tem essa prateleira, né? Antes tinha duas. Agora só tem uma. Ali naquele canto, aquela parte ali, são sacolas vazias. Então eu vou dar uma arrumada nelas. Ainda pra poder ver qual que serve. Pra poder aproveitar, né? Pra colocar lixo essas coisas. Aí o resto eu vou jogar fora. É... Aí, gente. Eu preciso comprar mais barbante. Então eu vou tá juntando aí o dinheiro pra poder comprar barbante. É... Agora, né? Esse final de semestre aí. Vou ver se eu consigo tá comprando mais barbante. Porque eu tenho bem pouquinho barbante ali. Ali só tem o rosa. E aí tem aquele verde. O bege só tem um. Amarelo só tem um também. Aí eu tenho dois pretos. E... Dois cinza e rosa bebê lá atrás. Aí eu preciso comprar mais. Preciso comprar mais multicolor também. Porque os meus acabaram. É... Fio dourado eu não preciso. Eu tenho bastante, né? Que eu comprei aqueles de um quilo. E tem bastante também do pequeno ali. Acho que ainda tem uns quatro ou cinco ainda pequeno. E aí, gente. Eu tô precisando de mais... Mais material pra trabalhar, né? E aí, como eu falei pra vocês. Depois eu vou tá fazendo a lista, ó. Quando eu fizer aqueles... Peso de porta. Aquele sofazinho. Ele vai eliminar umas coisas daquela caixa. Aquelas caixas ali de leite. E mais esse saco aqui. Que aqui é pra poder encher os sofazinhos. Aí eu vou ver o que é que eu vou tá fazendo. Pra poder eliminar essa parte daí. Aí depois eu vou anotar tudo. Ver o que aqui tem pra fazer aí. E fazer uma lista de produção. Pra poder tá eliminando essas coisas daí. Aí aqui em cima da máquina. Já deixei algumas coisas aqui. Pra poder fazer a minha próxima... É... Lista de produção, né? Do crochê. Aí aquela foto que eu mostrei pra vocês. Do primeiro jogo de banheiro que eu fiz de barbante. Vou deixar ela aqui. Porque ela vai pra minha produção. Aí eu vou colocar lá na lista. Pra fazer alguns tapetes desse. Aqueles panos de prato que eu comprei mais baratinho. Na mão do rapaz. Ó. Eles tão aqui. Eu vou fazer bico. Pra fazer kit pro dia das mães, tá? Ele tem pouquinho aqui agora. Porque eu usei, ó. Uns. Dei uns pra minha irmã. Acho que ele tem o quê? Quatro. Cinco. Seis. Sete. E tem esse... Essa base aqui também. Que é de passadeira. Aqui vai pra minha próxima produção. Primeiro eu vou terminar aquela outra que já tá lá no caderno. E é isso. Essa é a minha... Minha organização aqui, ó. Futuramente. Isso aqui vai ser minha dispensa, tá? Porque precisa arrumar ainda. Precisa colocar azulejo. Aí essas coisas, gente. Vai lá pro meu ateliê, tá? Que a gente tá construindo o ateliê. Não sei se eu já falei pra vocês. Mas o meu ateliê vai ser ali na frente. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Ah, esqueci de mostrar. Aqui nessa sacola, ó. Essa sacola grande. Tem todas as minhas sobras de barbante. E algumas coisas que eu tirei ali dentro da dispensa. É... Tipo... Pedacinhos de linha. Coisa começada. Daí eu coloquei aí. São... Pra poder... É... Tá fazendo depois... É... Com sobrinha, tá? Trabalhando com as sobrinhas. Aí aqui na minha mesa, ó. Tem coisa lá da lista de produção. Os outros dez panos de prato que faltaram, tá? Tô fazendo dez. Aí tem esses dez aqui pra poder terminar ainda. Essas coisas aqui pra terminar. Aqui também, ó. Tudo pra poder terminar daquela lista. E naquela sacola é coisa pronta pra levar pra loja. Ó, aqui vai ser a minha... O meu ateliê, tá? Aqui é assim, ó. Porque aqui vai ser... Aqui é o depósito de água. Que o Jornal tá fazendo. Aí quando ele terminar de fazer aqui. Aí vai rebocar, vai bater a laje. Aí nesse canto aqui, ó. Vai fazer o meu ateliê, tá? Aqui é a janela da sala. Aqui é a janela da sala, ó. Saindo aqui. Aí dá de frente aqui. Pro meu quintal que a gente tá arrumando. Aí naquele canto da janela pra lá, ó. Pra aquela... Pra aquela viga vai ser o meu ateliê. E aqui vai ser a varanda, tá? Aí o ateliê vai ficar aqui na varanda. E pra lá vai ficar o quintal, ó. Que a gente tá organizando. Ó, a gente tá tirando aquelas... Aquelas ramagens que tinha aqui de maracujá. Essas coisas. Cortamos também esse pé de laranja. Que nunca deu nada. Tem um monte de anos aí já e nunca deu nada. A gente tá tirando ele. Aí vai dar uma organizada aqui no quintal. E é assim, gente. Aí falta bastante coisa ainda. Tem que comprar mais material pra eu terminar. E vai demorar um pouquinho. Então, por enquanto, vai ficar aquela bagunça lá mesmo. Então é isso, gente. Vim finalizar aqui esse vídeo com vocês. Agora eu vou me arrumar pra ir pra loja. Já são sete e meia da manhã. É isso. É, sete e vinte da manhã. Aí agora eu vou acordar a Mel. Vou acordar não. Vou me arrumar primeiro. Vou tomar banho, tomar café. E esperar ver se ela vai acordar sozinha. Se não, aí eu chamo ela, tá? Aí eu vou... Ó. A máquina tá ali, tá vendo? Aí a dispensa fica atrás desse armário ali, ó. Aí eu vou deixar... Terminar primeiro essas coisas dali. E depois eu faço a lista, tá? Quando eu fizer a lista do que eu preciso produzir, aí eu venho mostrar pra vocês. E... Em um outro vídeo, tá? Então é isso. Eu vou finalizar. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau, tchau. E tchau, tchau.